Ah, que saudade, que saudade de ouvir Tua voz Ao entardecer, ah, que vontade, que vontade De voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse, voltaria atrás E não faria novamente o que fiz Troquei minha comunhão pela escuridão da noite E em trevas tornei meus dias Ah, que saudade, que saudade de ouvir Tua voz Ao entardecer, ah, que vontade, que vontade De voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse, voltaria atrás E não faria novamente o que fiz Troquei minha comunhão pela escuridão da noite E em trevas tornei meus dias Ah, que vontade de andar contigo Pelo jardim Na viração dos dias Pegar em Tuas mãos E voar pela imensidão da terra E Te adorar Ah, que vontade de dizer a Ti Tudo que aprendi Esse jardim da inocência Esse jardim, jardim da inocência Ah, que vontade de andar contigo Pelo jardim Na viração dos dias Na viração dos dias Pegar em Tuas mãos Pegar em Tuas mãos E voar Pela imensidão da terra E Te adorar A que vontade de andar contigo Pelo jardim A que vontade de dizer a Ti Tudo que aprendi Nesse jardim, jardim da inocência ausência A CIDADE NO BRASIL